Olá, meus amores, estamos reunidos por mais uma vez para dar continuidade nas nossas aulas de português abordando a parte gramatical, ok? Então, vamos verificar aquilo que a professora Ságio trouxe para vocês. Vamos lá, na parte de gramática, eu trouxe hoje um assunto chamado de artigo. Então, o que é o artigo? O artigo é a palavra que vem antes do substantivo, ok? Então, toda palavrinha que vem antes do substantivo, eu chamo de artigo. Vamos ver quais são os artigos que nós temos dentro do nosso português, na parte gramatical. Aqui estão eles, ok? Nós temos O, Os, A, As, Um, Um, Uma, Uma. O O está no masculino singular, Os, masculino plural, A, feminino singular, As, feminino plural, Um, masculino singular, Um, masculino plural, Uma, feminino singular, Uma, feminino plural. Vamos adiante? Nós temos dois assuntos claros, rápidos e objetivos. E, de fato, compreensão. É o acento agudo, certo? E o acento agudo, ele geralmente, ele é usado sobre as vogais. A, E, I, O, U, tá certo? As vogais do nosso alfabeto, ok? E o acento circunflexo, né? Ele é um acento usado somente em três vogais, tá certo? E quais são as três vogais? Essas três letrinhas que nós encontramos lá no nosso alfabeto, é a letrinha A, vogal A, vogal E e vogal O, tá certo? Uma diferença. O acento agudo, ele se apresenta para nós um som aberto, né? E o acento circunflexo, ele apresenta para nós um som fechado, ok? Outro assunto, sílaba. É um som ou grupo de sons pronunciados de uma só vez. Eu chamo de sílaba. E a sílaba, ela é classificada em quatro categorias, ok? A sílaba, ela é classificada em monossílaba. Mono significa uma só sílaba, ok? A palavra mão, monossílaba. De sílaba, de duas. Então, são palavras formadas por duas sílabas. A palavra bola, ok? A palavra trisílaba. Essa classificação, trisílaba, tri, certo? É quando a palavra, ela é composta por três sílabas. No caso, boneca, certo? Polisílaba, poli, significa quatro ou mais sílabas. A palavra bicicleta, que apresenta quatro sílabas na separação silábica, né? E a palavra paralelopípedo, né? Então, são palavras que apresentam de quatro a mais sílabas, tá bom? Então, um abraço para a férmula, da tia Sádiva, da Céu, com relação a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, né? Que por intermédio de Jesus Cristo, certo? Esteja abençoando diariamente o meu lar, o seu lar, né? E chuva de bênção para as nossas famílias. E chuva de bênção para as nossas famílias.